E a Mel tá aqui, depois da missa eles estão tocando o pandeiro E tem um aqui no quarto escondido 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 Amor e Amor O tempo passa, mas não modifica Meu coração sabe onde é o meu lugar Do peito brota essa paixão caipira Cachoeira fria Por essa pessoa tão pequena Todo e qualquer esboço vale a pena Eu sou desse vivo O tempo passa, mas ainda vai Trava o tempo que eu sou meus Isso lhe deixa O tempo que eu deixe Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscrever no canal.